Toque, balança o corpo, fez a ultrapassagem o Gustavo Nicola, cruzamento para a área, olha só o Rafael Tanque, fez a proteção, bateu para o gol, gol! Do cruzamento para a área, ele protege, usa o corpo como bom central, a bola foi praticamente daí, o gol lá em Mirassol, olha só o cruzamento para a área, Léo Castro! Gol do tempo, na linha de fundo, um cruzamento na medida para o Léo Castro! Vem o João Gabriel, pega muito bem na bola, cruzamento fechado, na trave, no rebote, gol! Gol do tempo, na trave, e no rebote, de cabeça, de cabeça, o Gustavo Nicola, deixou o torcedor da área!